A pedra que nós vamos remover no domingo que vem será a pedra da ansiedade. A Bíblia fala sobre isso, diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração do homem o abate, quer dizer, derruba ele, faz ele viver uma vida pesada, faz ele viver uma vida difícil. Mas diz assim, mas a boa palavra o alegra, amém? E ainda em 1 Pedro, depois você pode ler, 1 Pedro 5, 7, a Bíblia fala assim, lançando sobre ele, sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves, e qual de vós, sendo o solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais há vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que é a vez de comer, ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então nós vamos, na semana que vem, retirar a pedra da ansiedade. A ansiedade, ela é um princípio, ela é o nascimento da dúvida. A ansiedade é como aquele feto que vai se tornar uma criança, que vai formar uma criança. Assim é a ansiedade. Ela vai formando a dúvida. Quando a pessoa começa a se perguntar, será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Isso é um princípio de ansiedade, que se torna mais tarde uma dúvida, principalmente se não deu certo. Não deu certo, a pessoa passa a duvidar que nunca mais ela vai conseguir. Então nós vamos eliminar essa pedra chamada ansiedade, que tem abatido muita gente, que tem feito muitas pessoas viverem uma vida muito mais difícil do que já é. E nós vamos colocar na palavra. Nós vamos colocar dentro da palavra. Nós vamos colocar umas três bíblias sobre a mesa e você vai colocar a pedra aqui e nós vamos fechar. Vamos fechar a palavra com essa pedra aqui dentro. E essa palavra, ela vai esmiuçar essa pedra. Amém? Ela vai esmagar, ela vai quebrar essa pedra chamada ansiedade.